Hoje eu quero compartilhar com você um ritual que vai te ajudar a afastar seus inimigos, afastar pessoas que te incomodam ou de alguma forma estão incomodando você ou alguém especial para você. Serve para afastar amantes, invejosos, inimigos, fofoqueiros e pessoas chatas que te incomodam. Por isso, se você deseja que essas pessoas se afastem da sua vida o mais rápido possível, faça esse ritual simples, porém muito efetivo que vai te ajudar muito. Por isso também acompanhe esse vídeo até o final para que você possa assim fazer como eu vou te ensinar e ter os melhores resultados, os melhores e mais rápidos resultados. Para esse ritual nós vamos precisar única e exclusivamente dos seguintes materiais. Um pedacinho de papel em branco, quadrado e sem linhas, assim como esse que vocês estão vendo. Vamos precisar também de um copo de cristal ou vidro transparente. Uma caneta preta, tá? Interessante que você utilize caneta preta. Vamos precisar também de um pouco de sal grosso, vinagre de qualquer tipo que você tiver. Pode ser de maçã, pode ser de álcool, não tem problema nenhum, tá? Pode ser qualquer tipo de vinagre que você tiver. E vamos precisar também de uma colher de madeira ou um pedaço pequeno de madeira, tá? Lembrando, eu estou usando essa colherzinha, né? Mas se você tiver uma outra colher de outro tamanho não tem problema nenhum. Ou simplesmente se você tiver um pedacinho de pau, um pedacinho de madeira de qualquer tamanho que dê para a gente poder fazer o movimento aqui, ó. Que a gente vai fazer dentro desse ritual. Utilize, tá bom? Fique à vontade. Esses são basicamente os materiais que nós vamos estar utilizando. Materiais simples e fáceis de conseguir. Antes de mais nada, eu convido você a deixar o seu like. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, me siga para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos diariamente. Compartilhe também com outras pessoas que você possa ajudar. Esse ritual aqui é muito poderoso, muito forte e vai te ajudar muito. Vamos lá então? Vamos começar escrevendo o nome do seu inimigo no papel, tá? Aqui em cima, na parte de cima do papel, você vai escrever o nome do seu inimigo. No exemplo, o nome da pessoa que você deseja afastar, né? Como exemplo, eu vou colocar apenas o nome, a palavra inimigo, tá? Você vai colocar o nome da pessoa que você deseja afastar. Detalhe, caso você não saiba o nome dessa pessoa, do seu inimigo, daquela pessoa que te incomoda, que está te incomodando, né? Porque tem casos que também são assim, que você não sabe quem é a pessoa. Você coloca apenas o nome inimigo, tá bom? Dessa forma que eu coloquei aqui. Isso aqui já é o suficiente e apenas com essa informação nós vamos dar aqui início ao nosso ritual e vamos continuar escrevendo aqui aquilo que você deseja com esse ritual. Por exemplo, você vai colocar que pare de irritar. O que você deseja mais com esse ritual? Que essa pessoa te esqueça. Que esqueça. É um exemplo, né? Que esqueça. Que mais? Que suma. Que mais? Que jamais... Que jamais volte a incomodar. Muito bem. Você vai escrever tudo aquilo que você deseja nesse papel, atingir aqui com esse ritual aqui, tá bom? E aí você vai escrever todos os seus pedidos, tá? Cada uma pessoa tem os seus pedidos, tem as suas necessidades. Você vai escrever com as suas palavras, vai direcionar os seus desejos de acordo com a sua necessidade. E agora, aqui embaixo, você vai escrever o seu nome ou o nome da pessoa que você deseja que essa pessoa aqui, que o inimigo não incomode mais. Porque dessa forma, nós vamos colocar a intenção, principalmente que seja cortado e afastado dos nossos caminhos, a energia e a influência dessa pessoa. Então vamos lá. Vou colocar aqui no exemplo o meu nome, tá bom? Você vai colocar o seu nome ou o nome da pessoa que você deseja proteger, afastar essa outra, tá certo? Prontinho. Lembrando, em cima, o nome do inimigo, rival. No meio, os desejos que você deseja com esse ritual. E embaixo, o seu nome ou o nome da pessoa que você queira que seja afastado esse inimigo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos circular. Nós vamos circular o seu nome, tá? Esse círculo aí tem que estar fechado. Isso aqui é para a proteção, para a sua proteção, para a proteção do nome dessa pessoa. E para que essa pessoa se afaste de nós ou de alguém que a gente queira. E agora, no nome dessa pessoa, do inimigo que você escreveu lá em cima, você vai fazer o X várias vezes. Assim, ó. X. Várias vezes. Pode fazer quantas vezes você quiser. Até cobrir completamente o nome dessa pessoa. Dessa forma, nós vamos estar aí eliminando a influência dessa pessoa da sua vida. E agora, preste bastante atenção. Agora, nós vamos pegar esse papel. Você vai posicionar ele para fora, tá? A gente vai dobrar ele, porém, sentido oposto ao seu. Para fora, tá? Você vai dobrar três vezes o papel dessa forma aqui, ó. Para fora. Eu estou aqui e você vai dobrar ele para fora. Assim. Uma vez. E apesar de estar dobrando para dentro, você observa que eu estou dobrando no sentido oposto ao meu. E dessa forma aqui, fechamos três vezes. Dobramos esse papel três vezes. Agora, aperte bem. Se concentre nos seus pedidos, nos seus desejos. Isso vai te afastar. Vai te ajudar a afastar essas pessoas, esses inimigos. Esse inimigo em especial. Pode surgir aqui a dúvida. Posso colocar o nome de mais de um inimigo? Seria interessante você colocar apenas de um inimigo, tá? Se você colocar mais de um, não será tão efetivo. Caso você tenha mais inimigos, queira colocar mais inimigos, faça para cada um, tá bom? Essa é a minha recomendação. Bom, apertei aqui bem, tá? E aí você vai colocar seu pensamento, tá? Que com esse ritual, essa pessoa vai se afastar da sua vida. Ou da vida da pessoa que você escreveu aqui, tá bom? Vai te ajudar sim, com certeza. Que essa pessoa aqui, ela vai sair da sua vida. Porque fazendo assim, essa pessoa, a nível energético, ela vai querer se afastar de você. Ela não vai estar aí querendo estar próximo de você. Ela vai ficar fraca e sem forças para querer o seu mal. E vai seguir o seu caminho, tá bom? Lembrando, nós não estamos fazendo aqui, isso aqui não vai prejudicar ninguém, nem você, nem a outra pessoa, tá bom? O foco aqui não é fazer o mal, tá? O foco aqui é afastar, é cortar as negatividades, a influência dessa pessoa aqui e fazer com que ela te esqueça, simplesmente. Bom, colocamos aqui então o papel aqui dentro e agora nós vamos enterrar o papel, né? Esse papel no sal grosso, tá? Você vai colocar uma porção de sal grosso cobrindo esse papel que está no fundo do copo. Assim. Caiu bastante, mas tá aí. Tá ótimo. Dessa forma, nós acabamos de enterrar esse papel com o sal grosso. Aqui o sal grosso, ele entra como proteção e principalmente ele vai ajudar a neutralizar as energias do seu inimigo. E qualquer outra energia que seja ou que tenha sido direcionada para você ou para a pessoa que você escreveu aqui. E agora, para complementar e dar mais força ao nosso ritual, nós vamos utilizar então o vinagre. Vamos colocar um pouco de vinagre sobre o sal. Você vai cobrir o sal, todo o sal, tá? Vamos lá, vamos colocar uma porção generosa para que o vinagre ele possa cobrir todo o sal. Dessa forma. Prontinho, muito bem. Isso é muito importante porque o vinagre ele é capaz de afastar tudo mal e mesmo que o sal ele não corte completamente a influência dessa pessoa, cada vez que ela pensar em te fazer o mal, te prejudicar, ela vai se sentir enjoada, cansada e vai lhe faltar ânimo. Vai sentir náuseas, vai sentir uma repulsa até que se dê conta que não vai mais se aproximar de você. E com isso, essa pessoa vai se afastando aos poucos. E agora que nós fizemos isso, nós vamos colocar as nossas duas mãos ao redor do copo. E nós vamos repetir as seguintes palavras. Ativo a energia desse ritual com a ajuda do universo e de todos aqueles que me guiam e me defendem. E peço que essa pessoa se afaste e suma da minha vida e da vida da minha família. Para que nunca mais volte a incomodar ou prejudicar. Que assim seja. Agora, nós vamos pegar, nós vamos estralar os nossos dedos em formato de cruz. Assim, ó. Apenas uma vez, tá? Eu vou repetir mais uma vez, porém, você vai fazer apenas uma vez, ó. Pra quê? Pra ativar a energia desse ritual, tá certo? E agora nós vamos pegar essa nossa colher de madeira e nós vamos girar. Nós vamos fazer o conteúdo girar à esquerda, para a esquerda, em sentido anti-horário. Lembre-se que tudo que nós movimentamos à esquerda se atrasa, se afasta e se vai. E assim é o que nós vamos fazer, mentalizando essa pessoa, indo embora, sumindo de sua vida ou da vida da pessoa amada. E enquanto você vai, ó, movimentando pra esquerda, você vai mentalizando e você vai repetir o seguinte. Sete vezes. Você vai falar essas palavras sete vezes. Fez aí, falou, repetiu sete vezes essas palavras. E imediatamente você vai pegar esse copo e você vai pra fora de sua casa. Quanto mais longe, melhor, tá bom? Quanto mais longe, melhor. Você vai pra fora de sua casa e você vai jogar o conteúdo desse copo em terra, tá? Você vai colocar em terra. Pra quê? Pra que as energias negativas, elas sejam transmutadas. Esse copo aqui, você vai lavar e voltar a usar normalmente. Esse ritual, ele pode ser feito a qualquer dia da semana, em qualquer horário, e não há necessidade de seguir uma fase lunar específica. Faça com fé, crendo no que você está fazendo e você terá ótimos resultados muito rápido. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e me segue pra mais vídeos diariamente aqui no nosso canal. Gratidão e até mais. Tchau, tchau.